Galera, o seguinte, esse vídeo aqui é completamente diferente do que eu costumo trazer aqui no canal, que são um monte de notícias e tal, comentar sobre alguma informação do mundo gamer que saiu aí. Esse vídeo aqui é um pouco diferente, queria passar algumas dicas pra vocês de como preservar a vida útil aí, preservar o seu PlayStation 5. Eu tenho uma PlayStation 5 já fazem anos, desde o lançamento, comprei ele no dia de lançamento, também tenho bastante experiências com outros videogames de outras gerações, não tô falando isso da boca pra fora, tá? E assim, se você quiser aplicar essas dicas aí no seu dia a dia, no seu PlayStation 5, cara, faça isso, tá? Minha recomendação. Se você quiser também não aplicar, só quer ver o vídeo, achou que eu só falei merda, tá tudo certo também, deixa aqui no campo dos comentários suas opiniões e como você preserva o seu PlayStation 5, tá? Uma das coisas que eu mais, cara, me esforço pra fazer na minha vida, cara, é preservar minhas coisas, tá? Eu odeio ter um negócio ali de qualquer jeito, odeio saber que eu tô prejudicando ele de alguma maneira, então, cara, eu sou uma pessoa muito cuidadosa com tudo aqui, principalmente eletrônico, que é um negócio muito frágil, né? Eu sempre tento ao máximo pensar nas hipóteses, né? Do que faz pra ajudar a preservar a vida útil dele, do que tá prejudicando o uso dele. Enfim, eu vou passar algumas dicas pra vocês, já vou passá-la pro console, vocês já vão ver. Espero que vocês gostem e que te ajude, pelo menos um pouquinho, demorou? Vamos lá pro play. Galera, partindo aqui para o meu videogame, vocês estão vendo que ele tá aqui em cima de um buff e tal, e aqui em casa tem dois lugares que eu costumo deixar o meu console, né? Eu jogo aqui no meu quarto, repara, aqui, ó, é meu quarto de dormir, tem minha cama, ignora toda a bagunça aí, mas aqui é o meu quarto de dormir, e eu também jogo ele, costumo jogar lá no meu estúdio, que depois, ali no final do vídeo, eu até posso lá mostrar onde eu costumo deixar ele quando ele fica lá no estúdio, tá? Mas repare que ele sempre fica deitado, mano. A primeira dica, e talvez a dica mais valiosa do vídeo, vocês já vão entender o porquê, é deixar ele sempre deitado, mano. A Sony sempre vende a imagem do PS5 em pé, na vertical, mas, cara, é mais por uma questão de marketing, tá? Acredite, o console foi projetado pra trabalhar melhor deitado do que em pé, e a Sony vende a imagem dele em pé porque o console é um trambolho, é muito grande. Repare aqui, se não fosse por um puff, eu não ia conseguir colocar ele aqui na minha coisa. Talvez eu colocaria ali em cima, mas ainda assim ficaria muito apertado, ou seja, é melhor deixar ele em pé justamente devido ao tamanho. E as pessoas no mundo, né, não tem espaço mais em casa, é espaço uma das coisas mais valiosas hoje em dia. As pessoas, principalmente que moram em casas pequenas, que tem muita coisa e tal, é difícil você comprar um trambolho e ter onde pôr, né? E a Sony vende o PS5 sempre na vertical, em pé, justamente pras pessoas comprarem, porque se ele fosse um console pra usar apenas assim, ninguém compraria, né? Seria um fator problemático pra vender o console, tá? Então, ele foi projetado, acredite nas minhas palavras, tá? Pra ser trabalhado assim, na horizontal e não na vertical. É por uma questão lógica, você pode pensar isso. Primeiro, pelo acúmulo de poeira, tá? Ó, eu não limpei ele já faz alguns dias, justamente por isso. Repare como ele tá sujo, é poeira. Isso daqui tá no ar, gente. Isso daqui é o que suja os móveis, é o que suja tudo. Por isso que você tem que ficar limpando sempre. E ele, em pé, aqui em cima tem umas entradas de ar, entrada e saída de ar, que troca a ventilação, que vai refrigerar o seu console. E ele ficando em pé, você imagina, toda essa poeira que eu acabei de passar o dedo aqui, vocês viram, em vez de se acumular nessa parte de plástico aqui em cima, vai entrar no console, vai ficar tudo sujo aqui dentro, aqui tem acesso a ventoinha e tal. Então, mano, é difícil você manter o seu console limpo lá dentro por mais tempo. Deu pra vocês entenderem? Essa é a primeira lógica. Você pode pensar por que é melhor ele ficar assim. Aqui não vai acumular poeira nenhuma, praticamente, dentro do cooler. Então faça isso que a longo prazo você vai perceber que a vida útil dele vai ser bem, mas bem maior. Outra questão que dá pra você pensar, né, outro porquê de você deixar ele deitado, é por uma questão lógica da gravidade do metal líquido. Por mais que o metal líquido não vá escorrer pelo seu videogame, ele é todo vedado, ele não vai escorrer como tinha os rumores, né? É uma questão lógica você pensar que pela gravidade, você imagina, o processador aqui, certo? É um quadradinho aqui o processador. Geralmente os processadores ficam com uma pasta térmica. É muito mais usual usar pasta térmica do que metal líquido, que é uma tecnologia mais cara e tal, enfim. E na pasta térmica não tem esse problema da gravidade, porque é justamente uma pasta térmica que você passa em cima do processador e ela vai ter essa troca de temperatura. Ele vai ajudar a esfriar o seu console ali, o seu processador, mais facilmente, né? Então ela fica grudada no processador, independente se ele tá deitado ou em pé, ela não vai escorrer. O metal líquido, como no próprio nome fala líquido, ele vai agir com a gravidade. Vocês concordam comigo? Então, se o console fica em pé, você imagina o processador aqui. Se ele fica em pé, o metal líquido, que não tá grudado no processador, ele tende a se acumular pela gravidade ali embaixo e parte de cima do processador fica sem o total contato com esse metal líquido. Então, ele ficando deitado, o metal líquido vai se espalhar por cima do processador muito melhor do que se ele tivesse em pé que ele vai acumular ali e isso vai justamente acabar esquentando mais do que deveria e todos os outros componentes, a ventoinha, vai ter que trabalhar mais pra compensar esse calor que não está sendo dissipado por conta desse metal líquido, né? Então, é só um dos motivos que eu tô dando pra vocês pra sempre deixar o console deitado. Você vai perceber que ele vai trabalhar melhor, não vai exigir tanto para esfriar o console enquanto você estiver jogando, principalmente por longas horas aí. Uma outra dica que eu queria dar pra vocês aqui, que não tem muito a ver com o console em si, mas com o controle, cara. Muita gente, eu vejo, que sempre deixa o controle carregando. Uma das coisas que mais me dá agonia é ver aquelas bases de carregamento onde a pessoa vai lá e coloca, assim, o controle, ele fica carregando sempre. Sempre tá com a bateria no máximo e isso não é bom pra saúde da bateria, não só do controle, mas de celular, de relógio, de headset. É recomendado, se você estudar sobre baterias em si, né, dessas mais novas, com as tecnologias atuais, não é interessante você deixar ela sempre estressada. Quando você deixa ela no máximo, com toda a capacidade da bateria, ela fica estressada. Você imagina, tá? Uma explicação rápida aqui de como que funciona uma bateria. Quanto mais carga, quanto mais energia tem dentro dela e ela tá com aquela energia acumulada, mais ela fica se movimentando, as partículazinhas dentro da bateria. Ela fica se movimentando, fica se batendo. Você tá estressando ela por acumular tanta carga. E isso vai, a longo prazo, diminuir a capacidade que ela consegue manter a carga dentro dela. Assim como também se você sempre esperar drenar toda aquela bateria pra recarregar ela, né? Então, se você tem costume de usar o seu celular, aí, seu controle, sempre com bateria baixa, isso também vai prejudicar a vida útil dela a longo prazo. Então, recomendado, você percebe, tanto no celular, no controle, é você deixar ela ali nos 80%. Fica ali entre os 40% a 80%. Sempre na metade, porque ela não vai estar tão estressada. Então, cara, usou o controle, viu que ele tá com bateria ali, meia-vida ali, não tá tão acabando, como também não tá 100% no máximo dela, não precisa carregar o controle. Deixa simplesmente o controle aqui em cima e esquece ele. Quando você for jogar e ver que tá acabando, aí você vai lá e carrega. Mas aquela história de deixar ele sempre carregado, mano, no talo, no limite, colocar ele 100% na base de carregamento, pra quando você pegar, já vai estar no 100%, cara, isso daí vai prejudicar a vida útil do seu controle. Pode confiar nas minhas palavras e faça isso, tá? Com seus controles. Não precisa deixar ele sempre com a bateria zerada, mas também não deixa ele sempre com a bateria estrarando ali no talo, beleza? É algumas dicas que eu tenho a dar pra vocês, muito simples, tá? Prometi que eu ia mostrar como que ele fica lá no meu estúdio. Vamos lá agora. Ó, aqui é meu quarto, né? O console tá ali. Meu estúdio fica aqui, certo? Aqui é onde eu costumo gravar e tudo mais. E quando o console fica aqui no estúdio, eu deixo ele deitado aqui. O espaço dele no estúdio é exatamente aqui. Então, quando ele não tá lá no meu quarto, ele tá aqui e, independente do lugar, ele tá deitado. Outra dica, rapidão, eu não tava nem lembrando disso, mas, assim, eu acho que é bom lembrar vocês que não é bom deixar o console num lugar fechado. Deixa sempre ele pro ar livre, se é que dá pra falar assim. Nunca deixar ele em nichos, né? Por exemplo, esse móvel planejado aqui que eu tenho no estúdio. Isso daqui é uma bomba pra eletrônico. Antigamente, a TV ficava aqui. E esses nichos aqui foram projetados, na época, pelo cara que desenhou esse móvel pra colocar videogame aqui. Mas não é bom, porque, cara, isso daqui não circula nenhum aqui dentro. Vocês perceberam, cara? Isso daqui é... É morte instantânea pra qualquer tipo de eletrônico que precise de muito ar. Se você for ver, imagina você colocar um console aqui dentro, imagina, isso daqui não circula nenhum aqui, diferentemente se colocasse ele aqui em cima. Se colocar ele aqui em cima, olha só, ele fica muito mais arejado do que se colocar num nicho desse. Então, minha última dica é deixa ele sempre em um lugar bem ventilado, bem arejado. Acho que isso daí é uma dica simples, mas que vai que alguém não pense nisso e coloque em nichos assim, fechado, nunca é bom. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!